Se você está aqui, é porque de alguma forma te interessou a fase das dinâmicas de grupo. Exatamente, em algum momento ela vai pedir para você se apresentar numa dinâmica de grupo. E não importa exatamente qual a dinâmica que ela vai aplicar, o que importa é que você tenha boas habilidades comportamentais na dinâmica de grupo. O que eles vão esperar de você é que você seja uma pessoa empática, que você trabalhe em equipe, que você preste atenção nos amigos, preste atenção nas pessoas. E de alguma forma você consiga tirar um bom proveito disso, porque eles estão avaliando o comportamento que você vai ter para com as pessoas, o comportamento que você vai ter em relação à liderança, tomada de decisão, trabalho em equipe. São essas características fundamentais que um tripulante tem que ter na hora de uma atividade, na hora de uma dinâmica de grupo. É isso que é muito importante. Na hora que você estiver ali, preste atenção no contexto que esse selecionador vai estar aplicando a dinâmica de grupo. Preste atenção nas pessoas que vão estar ali disputando essa vaga com você. E seja muito, muito, muito estratégico na hora de você falar, na hora de você tomar uma atitude, na hora de você ver o contexto. Se preocupe com o tempo, traga as pessoas para perto de você, demonstre preocupação com aquele candidato que não está conseguindo falar. Isso tudo é muito importante e não tenha dúvida que vai contar muitos pontos para você e você vai ser aprovado por ela.